Se depois desse vídeo você não cria coragem para comprar teu X-Port, juro que eu não sei mais o que eu vou fazer. Fique ligado no vídeo de hoje, turma. Galera, o nosso cenário aqui é coisa natural, viu? Acabou de dar uma chuva aqui em Barão Geraldo, escuta sua bica d'água aqui na mini floresta. Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Bora para mais um vídeo. No vídeo de hoje, o nosso tema de hoje, nós vamos ler os comentários positivos referente ao X-Port. Então se você está em cima do muro, hoje é dia de pular para o outro lado, hein? Já vamos deixar bastante like nesse vídeo. Quem é novo aqui no canal eu convido a se inscrever, ativar as notificações do YouTube para não perder nenhum conteúdo aqui do SUV e companhia. 80% das pessoas que me acompanham não estão inscritos. Galera, corre se inscrever aqui que é de graça. Vamos lá! Bom turma, vamos ler o primeiro comentário. É do Darligont George. Não sei como é que se pronuncia o nome dele correto. Sou público que ama, que cuida. Tenho há um ano. O modelo do X-Port dele, o ano do X-Port dele é 2005, somente a gasolina. Motor 1.6, motor Zetec Rocan, tá? Ele diz que é muito econômico o modelo a gasolina. Nenhum problema com o carro, gosto demais. Antes de comprar eu ouvi comentários negativos, mas eu sempre fui muito curioso, não paro nos comentários. Por isso hoje eu tenho um excelente carro e totalmente ao contrário do que eu ouvi. Muito importante isso, tá? A minha eu carrego peso, ando em estrada de chão com lagoas constantemente e não me deixa na mão. Acho o motor ótimo. Por causa dele, por causa deles estou amando o SUV. Próxima compra. Se Deus quiser, um outro SUV. Viram só? O colega aqui também ouvia comentários negativos. Como qualquer outro carro, nós vamos sempre ouvir comentários negativos. O importante é não parar nesses comentários e se continuar pesquisando, como eu falei no vídeo anterior. Sempre em locais corretos e mais de um proprietário, beleza? Segundo comentário, é de Léo AP Santos. Tem muita gente que não gosta é da Ford. Já tive 10 Fiesta 1.6. Lembrando que o Fiesta praticamente é um X-Port. Parte mecânica do Fiesta é do X-Port. Então assim, Fiesta e o X-Port, pelo menos em conjunto mecânico, é praticamente o mesmo carro, tá? Agora tenho um Focus 2008 e tudo de bom. Agora eu vou vender e pretendo comprar uma Eco. Então o colega ainda não tem o carro, porém ele já está decidido a partir para um X-Port, porque ele já tem uma experiência muito bacana com o Fiesta, com o Focus, né? Que é praticamente o Focus 1.6. É praticamente o motor Zetec e o Rocan, né? Então o colega aqui já está na família. E agora para o terceiro comentário, pessoal. Esse comentário é bem interessante, tá bom? É do Eduardo Franca. Comprei há cinco meses uma Freestyle 2009, com 73 mil quilômetros. De um senhor que só andava na vila dele. Nunca pegou estrada. Com o manual, tudo certinho. Com uma grana na mão e troquei todas as mangueiras d'água. Reservatório de água, carcaça, sensor, válvula termostática, bomba d'água, correias. Na verdade o mecânico falou que não precisava trocar tudo. Mas eu quis e trocou. Estou andando de boa com o carro. Já viajei umas sete vezes para a praia, 200 quilômetros de ida e 200 quilômetros de volta. Troquei quatro pneus, fiz alinhamento, balanceamento. Para mim o carro é top. Todos os carros precisam de manutenção. Várias pessoas falam mal do EcoSport. Mas digam-me uma coisa. Seu carro que você tem, não importa a marca. E você não faz manutenção, não? Oxi, kkkk. Abração, Manão. Sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Curto direto os seus vídeos e me ajudou muito. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por acompanhar o canal. E fica com Deus, viu? Valeu pelo comentário. Muito interessante o comentário. Aqui, galera, é um exemplo de pessoas que têm noção. O que é pessoas que têm noção? Compre um carro usado. Por mais que seja de um proprietário anterior que é cuidadoso. A manutenção tem que ser feita. Tem que trocar as peças por outras peças de qualidade. Mecânico de qualidade não pode economizar na manutenção. Então, ponto positivo para o amigo. E é mais ou menos por aí que funcionam as coisas, beleza? Bora para o quarto comentário. O quarto comentário é de Marcos Vasconcelos. Então, para vocês prestarem atenção, a galera que está em cima do muro aí, que presta muita atenção nos comentários negativos, é muito simples, galera. É comprar o carro de procedência e sempre cuidar. Isso não é somente export. Isso é qualquer carro. É cuidar com manutenção, com profissional de qualidade e não economizar na hora de comprar as peças de qualidade. É mais ou menos isso. É muito simples. O primeiro passo é ter paciência. E o segundo passo, comprar o carro mais com a manutenção em dia, beleza? Bora para o quinto comentário que é de Rui Albano. Se é ruim, por que tem tanto circulando por aí? Realmente. Eu deixo a pergunta para vocês. Se o carro é ruim, por que tem tantos exportes rodando pelo Brasil? Deixo essa para vocês, viu? Próximo comentário é de Valdir Alves. Tenho minha export há cinco anos e não tenho o que reclamar. Carro robusto aguenta o estradão de terra. Se for para trocar o veículo, que seja por outro igual. Então, nota-se, galera, que os proprietários que têm o carro, que cuidam do carro, percebe-se que todos eles falam bem no veículo, né? Ainda eu separei aqui pequeno, acho que deu seis comentários, talvez. Vai no vídeo anterior, onde eu leio os comentários negativos, vejam a quantidade de comentários positivos do carro. Então, isso vai servir muito para vocês, viu? Bora para o último comentário do meu amigo André Zap. Andrezão, um forte abraço para você. O André sempre comenta os vídeos do canal. Desde quando eu comecei a falar de exporte, acho que desde 2017, se não me engano, eu vejo ele comentando no canal. André, valeu, obrigado pela força e tamo junto, viu? Fala, Brunão. É verdade, tem gente que acha que exporte ou outro carro possui vida própria. Estraga sozinho. Você pode comprar um carro novo e já pode vir quebrado de fábrica. O dono nunca tem culpa. Não querem gastar, como uma boa revisão, aí não tem coragem de assumir a culpa de mal cuidadores. Aí a culpa sempre é do carro, né? Eu tenho a minha exporte 2006 Flex, sou apaixonado por ela e nunca me deixou na mão. Mas isso só acontece porque eu sempre faço revisão preventiva e ter um bom mecânico. Valeu pelo vídeo, tamo junto. Um feliz 2020 pra todos do canal SUV e companhia. Esse comentário dele, galera, é um resumo do que acontece, da realidade, né? Hoje em dia é mais fácil a gente culpar o carro. Quando ele quebra, julgar o veículo que o carro não presta, que o carro é muito problemático e sair defamando o carro pra Deus e todo mundo. Onde a maioria das vezes, digo que 90% dos casos, o problema é de manutenção. É manutenção do veículo. Manutenção ou falta de manutenção. E aí complica a situação do carro, né? Isso não é somente export como qualquer outro carro, tá certo? Então, turma, o vídeo de hoje foi esse. Pra vocês que estão em cima do muro aí, querendo comprar um export, eu acredito que o vídeo de hoje pode ajudar vocês de alguma forma. O vídeo anterior, mais uma vez, também pode ajudar vocês. Lá tem bastante comentários positivos, bastante proprietário dando opinião deles sobre o export. Então, assim, você que está em cima do muro, quer comprar um export, veja o vídeo do canal, veja os comentários. É importante vocês verem o comentário, porque muitas vezes vocês podem achar porque eu tenho carro, porque eu estou querendo visualização, eu estou falando bem do carro o tempo todo. O dia que der problema aqui, eu vou falar como já deu problema de cabeçote, por mal manutenção, que eu já fiz vídeo. Então, leia os comentários do canal. Lá tem bastante proprietário de export e vai ajudar vocês na decisão. Proprietários que gostam do carro, que cuidam do carro, entendeu? Que dão manutenção, que tem mecânico de qualidade. Eles vão poder ajudar vocês a sair de cima do muro. E essas pessoas que falam mal do carro, galera, descartem, porque a maioria das vezes o problema é a manutenção do carro, a pessoa não sabe comprar o carro, a pessoa tem o costume, ela vende um outro tipo de carro, quando vai para esse daqui, estranha um pouco, aí é mais fácil falar mal do que assumir que não soube comprar o carro. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe aqui nos comentários, que eu gosto de ler a opinião de vocês. Eu me chamo Bruno Charme, diretamente do canal SUV e companhia, nos encontramos num próximo vídeo. Fiquem com Deus, galera! Fiquem com Deus!